A reconversão industrial é um processo que consiste em mudar a produção de algumas indústrias para a fabricação de bens e equipamentos necessários num momento de crise emergencial. Por exemplo, a pandemia da Covid-19 fez com que empresas se modificassem para produzir equipamentos hospitalares. Diversos países como França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Estados Unidos, China, Japão, reunindo empresas e atores de seus sistemas de inovação para reconverter linhas de produção. E aí eu quero destacar três medidas que, em geral, esses países têm adotado. Uma delas é a retirada de restrições regulatórias, então, para você conseguir produzir os equipamentos necessários, incentivo de formação de consórcios ou reconversão compulsória. Os Estados Unidos recorreram a uma lei dos anos 50 para converter plantas de empresas compulsoriamente e apoio financeiro e fiscal. E o Brasil? No Brasil, nós temos iniciativas pontuais, iniciativas específicas de diferentes setores. Então, empresas dos segmentos de máquina e equipamentos, automóveis, autopeças, texta e químicas, higiene e limpeza, dentre outros, estão agindo nesta direção de reconverter parcialmente suas plantas para produzir equipamentos emergenciais nesse momento, como, por exemplo, máscaras, as luvas, os próprios respiradores. Para mudar a produção, as empresas precisam de auxílio e garantias do Estado. Por isso, para que o movimento de reconversão ganhe força, o governo precisa incentivar e conduzir o processo. Mas a pandemia chegou ao Brasil quando o maior lema do governo é cortar gastos, de todas as áreas, inclusive do Sistema Único de Saúde, do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e da Base Industrial. Pilares do Complexo da Saúde que se beneficiaram diretamente com a reconversão. O país vive várias crises. Isso nos leva a uma necessidade urgente, portanto, de formulação de políticas públicas orientadas à reconversão. E mais do que isso, a uma retomada de iniciativas estruturais para o fortalecimento desse complexo industrial da saúde. Eu acho que é uma oportunidade da gente apresentar essa retomada como elemento estratégico de uma política nacional de desenvolvimento, que hoje é inexistente, cujo objetivo seja a constituição de uma nova estrutura industrial. Qualidade na saúde, geração de emprego e renda, economia girando. A reconversão produtiva pode ser um bom caminho para ajudar o Brasil a sair da crise do coronavírus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto